Qual que é o jogo hoje em relação a sua vida, o que você vive, o que você respira? Qual que é o jogo por trás do jogo? O jogo por trás do jogo, de tudo que eu faço hoje, é equity. Agora, quando você tá no mundo de startup, que é o jogo que eu jogo a vida inteira, é um jogo que é muito focado em equity. Porque quando você recebe o primeiro investimento, e no meu caso específico, né, Mundo? Cara, você se lembra que você veio aqui gravar comigo? Que a gente gravou um episódio do seu podcast aqui, vídeo podcast aqui. Foi aqui? Ah, é verdade! A gente gravou lá na frente, lá na varanda. Gravamos 2018, eu acho. É. Não foi isso? Você lembra disso? Lembro, pô. Cara, nesse episódio, você me fez uma pergunta que eu respondi, mas eu não entendi. Tava ali na gravação, falei, cara, eu preciso responder. Eu acho que eu entendi isso, então eu vou responder isso. E aí, um dia, você inventou de fazer um mastermind. Esse, você lembra o nome? Eu já até esqueci o nome. Mente Mestra. Mente Mestra, Mente Mestra. Que foi lá no seu escritório em Santos, reuniu uma galera incrível. E nesse dia, você explicou, você desenhou no quadro a pergunta. Naquele dia, eu entendi a pergunta. Só naquele dia. Tá. Você desenhou um campo de futebol, colocou o gol, colocou a bolinha lá no centro, e você desenhou o redor desse campo. E a pergunta que você me fez aqui é qual que é o jogo por trás do jogo. Que era uma pergunta que você costumava fazer sempre. E ali você me explicou que existe o jogo, a galera tá jogando num campeonato, ou num treino, ou qualquer coisa desse tipo, mas existe algo que acontece por trás do jogo. Sim. Não é isso? Sim. Eu quero te fazer essa pergunta. Qual que é o jogo hoje, em relação à sua vida, ao que você vive, ao que você respira, qual que é o jogo por trás do jogo? Bom, vou levar três anos pra responder, né? Quando vir aqui, daqui a três anos, você te responde essa. Da vida ou dos negócios? Dos negócios. Tá bom. Tá bom. Dos negócios. O jogo por trás do jogo, de tudo que eu faço, hoje é equity. Hoje é esse. Explica o que é equity pra galera que não conhece. De uma maneira bem simples, galera. Equity é quando você traz o teu futuro pro teu presente. Então, por exemplo, se eu estivesse lá em Santos ainda, trabalhando nos próximos dez anos, quanto que a minha empresa iria faturar ou ia ter de lucro. Vamos botar um número aqui, sei lá. 500 milhões de reais. Uau! 500 milhões de reais eu faria? É, 50 milhões por ano. Meu Deus do céu! Sérgio, sério! Equity é pegar esses 500 e trazer pra valor presente. Eu nem sabia que isso existia, velho. Só que quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei perturbado. Eu falei, como é que faz pra fazer esse troço? E aí eu percebi uma coisa. Se a empresa depende da sua imagem, se ela depende da sua imagem, ela não vale. Se a sua imagem fortalece, ela vale. Então, tudo hoje que eu faço é pra ter uma audiência relevante, compradora, que confia, confia em mim, e que o meu negócio, ele seja uma coisa que não dependa da minha imagem. Então, o jogo por trás do jogo de tudo que eu faço hoje, é que ele desemboque, essa é a palavra, tá? Ele tem que desembocar no equity. Então, eu faço uma coisa hoje, tu vai estar vendo o João fazer alguma coisa. Você vai falar, se o João tá fazendo isso, ele vai desembocar no equity. Algum caminho ele tá fazendo, vai desembocar no equity. Alguém lá na frente que vai fazer uma proposta, alguém lá na frente que vai comprar, ou os meus próprios sócios que vão fazer uma transação diferenciada, que a gente traga pra valor presente, uma coisa que não dependa da minha imagem. Só que a minha imagem é ela que fortalece essa empresa. Vou te dar um exemplo assim. Ao invés de eu ser o centro, eu vou ser o host da minha empresa. Ao invés de eu ser... Ao invés dela depender de mim, eu vou ser só a cereja. Ao invés da mensagem ser eu, eu vou ser só apenas um... Uma persona transformada daquela mensagem. Porque isso é muito complexo, né? Isso é muito complexo. Então, o jogo por trás do jogo hoje é construir uma inteligência, uma governança, construir uma linha de gestão. Por isso que eu até estou estudando você pra caramba, pra que essa empresa, num futuro breve, ela não dependa de mim. A mentalidade, acho que, do empresário brasileiro sempre foi EBITDA. EBITDA é, cara, quanto que vai dar de margem de lucro aqui pra eu poder colocar isso no bolso? Muitos empresários brasileiros ainda pensam assim até hoje, que tá tudo bem, é um tipo de jogo, né? É um tipo de jogo. Agora, quando você está no mundo de startup, que é o jogo que eu jogo a vida inteira, é um jogo que é muito focado em equity. Porque quando você recebe o primeiro investimento, e no meu caso específico, né? Montei a Clivo, cara, no zero. Não tinha nada, tinha uma ideia. Então, eu fui lá e consegui um investimento. Este equity, que foi valorizado naquele dia no PowerPoint, foi muito baseado no poder de execução do meu cofundador e meu. Do mercado que eu tô entrando, da potencialidade que ele teria de crescer e de se tornar algo realmente muito grande. Eu preciso conseguir chegar onde eu fui valorizado. Então, agora, meu trabalho é chegar na valorização de equity que eles tiveram. E na hora que eu chego lá, eu provavelmente vou ter capacidade de ser valorizado mais. Então, o que você tá falando de trazer por valor presente é pra te permitir criar valor, né? E hoje, quando a gente olha as empresas, empresas de produto normalmente têm um equity maior. Porque normalmente não tem muita dependência de pessoas. Uma empresa é sempre pessoa, sempre. Por mais que seja a SaaS, a software, as a service, mas tem gente por trás, tem gente pra entrar o cliente, etc. Quando a gente olha pra agência ou pra serviço, tem mais dependência de pessoa. E os múltiplos de equity são diferentes. Tchau, 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 tchau.